Música Ouça a partir de agora na Mundial Programa Mônica Bonfilho Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais Programa Mônica Bonfilho Boa tarde, tudo bem? Hoje é um dia tão especial que é o dia das mães Então eu deixo o meu beijo carinhoso a todas as mães Que são pessoas tão queridas e especiais Você sabia que para a cultura judaica As mães têm uma função angelical muito importante E por esse motivo eu vou fazer um programa sobre anjos Que é um tema que eu adoro falar Muitas pessoas perguntam para mim Como é que eu posso atrair o anjo, Mônica? Eu respondo assim, olha Não se trata de atrair os anjos Mas de você entrar em sintonia Por exemplo, se você está me ouvindo agora É porque você sintonizou certo, concorda? Com o anjo da guarda é a mesma coisa Você tem que sintonizar Tem que entrar na mesma frequência Por exemplo, como é que você quer entrar em sintonia com o teu anjo Se você vive reclamando Ou brigando Ou falando palavrão Sendo egoísta Muitas vezes só preocupado com o teu umbigo Desculpa gente, mas falta sintonia Aí você pergunta assim para mim Mas Mônica, meu anjo da guarda tem obrigação de me ajudar Por isso que ele é anjo da guarda Quando eu preciso Olha aí você mandando no anjo Não é assim que a coisa funciona O anjo da guarda, ele sempre está junto a você Mas se você está sempre reclamando Se você sempre está fazendo fofoca dos outros Ou você acorda um bom dia e já começa a dar patada em todo mundo Ah, você pode esquecer Porque dessa forma ele se afasta Então vamos tratar desse assunto em partes Primeira coisa A palavra anjo significa mensageiro E então ele faz com que as pessoas certas No momento certo possam aparecer para te ajudar A função dos anjos é levar as orações dos homens E defender seus protegidos contra os perigos O que eu vejo é muita gente Especialmente as mulheres falando assim Mônica, meu anjo da guarda não quer me ajudar Olha, eu gosto de um homem E ele não me enxerga ou ele vive me tratando mal Gente, até o fato De ele estar se afastando de você É uma resposta do teu anjo da guarda Para te proteger e você não percebe Você compreende? Os anjos, eles ajudam e muito Mas muitas vezes a gente não percebe Muita gente prefere viver na ilusão do que no mundo real E aí é um problema principalmente Nessas redes sociais Outra coisa sobre anjo Eles não podem ser visíveis Já que são a essência de Deus Tem muita gente escrevendo para mim Que diz que vê anjo E tem até um casal no Nordeste Que diz incorporar anjo Gente, pelo amor de Deus Isso não é possível Se fosse assim O Papa Francisco estaria vendo toda hora O Dalai Lama Entre outros seres tão iluminados Eles estariam vendo anjos Não é assim que funciona Eu mesma que estudo anjos há 27 anos E fui responsável pela popularização deles aqui no Brasil Eu sinto a presença dos anjos Mas nunca os vi Eu tenho até medo de ver Porque o dia que eu ver um A minha existência terrena acaba Tem uma história da Virgem de Garabandal Onde quando houve uma aparição Então o padre Ele pede para ver a Virgem E o seu anjo E a Virgem diz para o padre Olha, eu te concedo o teu desejo Mas eu te aviso Que a tua vida acaba hoje Até o fim da noite você está morto Mesmo assim você quer Você quer me ver? Ele diz para a Virgem Sim, eu quero Fala para isso pelas vidas de Garabandal E aconteceu Ele sofreu um ataque cardíaco E depois morreu Então você pode ver os anjos Com os olhos da tua alma Você pode imaginá-los Sentir a presença Como sentimos a presença de Deus Mas com os olhos físicos Isso não é possível Quando fiz o programa do Jô Há 20 e tantos anos atrás Eu falei com ele Sobre os anjos Falei com o Jô E ele me perguntou Se eu via Claro que eu fiquei tentada Para falar que sim Mas isso ia ser pura vaidade Então como é que a gente sente A presença dos anjos? É um aroma no ar Arrepios no corpo Às vezes muito sono E os relatos da presença E esses relatos São mais confiáveis Eles se manifestam muito Através dos sonhos Quando a gente está descansando Nossa parte inconsciente São Tomás de Aquino Ele foi um profundo estudioso Do assunto E ele explicou Que os anjos Eles tinham corpos Formados de um tecido Bem fininho Chamada luz astral E se comunicavam com os homens Mas esse contato Poderia ser feito telepaticamente E como é que os anjos atuam? É assim Num período de dificuldades A mente sempre projeta Uma saída Para obter uma resposta E eis aí A ação dos anjos As pessoas Os encontros As coincidências Aparecem e desaparecem Tudo muito adequado Para o aprendizado Das lições necessárias E de religar você Com o divino Para você adquirir As respostas E ter a certeza De que nada Acontece por acaso Por exemplo Hoje Quem protege Esse dia É Nanael Dia 11 de maio Ele está passando Na terra Exatamente Nesse momento Das 17h20 Até as 17h40 Mas suponhamos Que seu anjo Tem sua passagem Terrena de madrugada Muita gente pergunta Se é preciso orar Naquela hora Não precisa O anjo Pega as informações Naquele horário E leva para outro plano Você não precisa Estar acordado De madrugada Para fazer oração Ao teu anjo No caso Do anjo Nanael Que está passando Até as 17h40 Do dia de hoje Ele ajuda Os professores Os advogados E todos aqueles Que atuam No campo da lei O que significa isso? Certamente Todos nós Estamos recebendo A proteção Desse anjo Para obter a luz Para julgar Processos Da forma Da forma mais justa Possível Então todas aquelas Pessoas que querem Aprender Ensinar Cuidar de alguma Coisa relativa A lei Você pode mentalizar Para o anjo Nanael Agora Ou seja Você está se beneficiando Aonde? Naquele processo Jurídico Você vai pedir Para que esse processo Seja agilizado E julgado De modo justo No caso do anjo Cabalístico Você pode orar O salmo No anjo Nanael Que está passando Agora É o salmo 118 Mas como é um salmo Um pouco extenso Faça o salmo 91 Que é o salmo Dos anjos E quando você Fizer um pedido Ao ser alado E se esse pedido Estiver de acordo Com o merecimento E o pleno conhecimento Do bem e da verdade Ele irá se confirmar Com a graça De Deus Porque a crença No poder angélico Que está associada A ideia De que nenhum anjo E eles são numerosos Pode resistir A um pedido De socorro Para os tratados Angélicos Portanto Não existe ser humano Que não mereça ajuda Ou canto algum Do mundo Onde não se faça Chegar a providência divina E Deus Decide Envia o seu anjo Para aplicar O seu decreto Tem uma passagem Bíblica Uma das mais belas Que tem referência No dia das mães Quando Gabriel Anuncia a Maria Sobre Jesus Ele aparece E fala Ave Maria Cheia de graça O Senhor O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto De vosso ventre Jesus Emmanuel Essa oração Que é feita Milhares E milhares De vezes Todos os dias Quem disse Foi o anjo Gabriel A Maria Quer dizer Os seres alados Eles são citados Na Bíblia Mais de 250 vezes E os mais importantes São Gabriel Cuja terminação El Significa Deus Em hebraico Gabriel Significa o herói Nós temos O arcanjo Miguel E Miguel Significa Quem é Como Deus E ele é sempre Invocado Por um pedido De coragem E nós temos O anjo Rafael Que em hebraico Significa Deus cura E ele é representado Nas pinturas Segurando um bastão E ele ajuda A conservar Os segredos Do templo E também É o intermediário Do casamento Legítimo Ele protege Também O casamento Feliz Então como é Que a gente Pode pedir Ajuda Para o anjo A melhor maneira De conversar Com o teu anjo Da guarda É ser criativo Não fica Mendingando Converse Sem pressionar Ou cobrar Resultados E existem Muitas formas De pedir Proteção Você vai pedir Através Da oração Através De atitudes Positivas Frente Aos obstáculos Ou Através De rituais Relacionados A magia Kabbala Então você pode Fazer um altar Para os anjos Você pode Acender suas velas Você vai meditar Em silêncio Mas o que eu Mais queria É que você Entrasse Em sintonia Por exemplo A oração Do Pai Nosso É de muita Reflexão Pensa bem Vê se você Entende Quando você Ora Pai Nosso Que estáis No céu Santificado Seja vosso nome Venha a nós Ao vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão Nosso de cada Dia Que nos dai Hoje Perdoai As nossas Ofensas Ou seja Eu estou pedindo Perdão Assim como Nós Perdoamos Aqueles Que nos Tem ofendido Eu recebo O perdão De Deus Na mesma medida Que eu estou Perdoando Quem me ofendeu Não sei se eu estou Sendo claro Quando você está Pedindo isso Perdoa as minhas Ofensas Assim como Eu estou Perdoando Aquele que me ofendeu Eu tenho Que está Perdoando Como é que você Quer alcançar Uma graça divina Se você Você pede Para ele Pai me Perdoa Mas ele fala Perdoai as minhas Ofensas Assim como Eu perdoa Aquele que me ofendeu Então Você pede Perdão a Deus Para que ele te Ajuda Legal Até é um pouco Egoísta Mas está brigando Com a tua mãe Está brigando Com o teu filho Está brigando Com a tua filha Está brigando Com a tua amiga Está quebrando o palco Todo mundo Então não tem lógica Não adianta Acaba sendo Uma oração vazia Independente Da religião Que você vá Que você frequente Às vezes eu vejo Assim Amigos queridos Evangelicos Que vão aos templos Eu acho isso maravilhoso E muitos amigos Evangelicos Mas sai da igreja É brigado com Deus E todo mundo Brigou com toda a família E muitos desses familiares São espiritualistas Eu falo Poxa Mas você não fala Não, não Porque ele está Numa religião errada Ele está seguindo Alguma coisa errada E fica complicado Quer dizer Se você se basear Então no Pai Nosso Que é muito reflexivo Você tem que entender Essa lei do perdão Quer dizer O pão nosso De cada dia Que nos dá E hoje Perdoa as minhas ofensas Assim como nós Perdoamos Aqueles que nos têm ofendido Por isso que eu falo Hoje é um dia Muito reflexivo Não apenas um dia Comercial Um dia Ah, é comercial Dia das mães É todo dia É todo dia Ah, esse dia Só visa ganhar dinheiro Para comprar presente Não É um dia muito medido Hoje eu falo Com segurança Poxa Eu estou com 51 anos Estou com um filho de 22 São 22 anos Que eu passo Junto ao meu filho É muito mais do que Apenas você comprar Presentes Receber presentes E almoçar E jantar Tomar café É muito mais do que isso Muita gente que está brigada Hoje Que está brigada Com a sua mãe Com o seu filho Mas de repente Está indo numa igreja Sabe Até onde Que vai tudo isso Até onde Que vale essa reflexão Para você Realmente meditar E pensar Poxa Eu vou perdoar Eu vou fazer as pazes Com aquela pessoa Eu vou ser mais paciente Por isso que eu falo Aí você chega em casa Está brigado com Deus E todo mundo Depois vem reclamar Comigo no Facebook Mônica Meu anjo da guarda Não me atende E quando Às vezes Quando eu tenho tempo Às vezes De repente Eu vou escrever Uma resposta E passo na página Da pessoa Eu vejo pelos posts Que ela coloca Ela brigando com Deus E todo mundo Aí não dá É a mesma coisa No mesmo tom Gente Que você Pede ajuda Para o teu anjo Você tem que estar Ajudando alguém Ah Mônica Mas eu não tenho tempo Ou de uma amiga minha Que falou Eu sou miserável Eu não tenho um tostão Para ajudar ninguém Pelo amor de Deus Ninguém é tão miserável Assim que você não possa Ajudar ninguém Custa você pegar um telefone E ligar para aquela tua amiga Que você sabe Que está passando por problema Vem que é tranquila Ela não vai te pedir dinheiro Ela só quer ouvir alguém Que fale Que tenha paciência Para escutar o outro Sabe É uma mensagem Que você manda pelo Facebook Fulana Você está bem Eu lembro que você estava Com um problema Como é que você está Eu sei que todo mundo Tem uma vida supercorrida Mas como é que você tem A pachorra De pedir ajuda Para o anjo Para Deus E não é capaz De olhar O teu próximo É isso que eu Eu olho Eu falo Gente não tem lógica As pessoas não vão Alcançar graças É Eu ia Me vim várias coisas Na cabeça Falando sobre isso Eu vejo Eu vejo cada um Muito preocupado Só no seu núcleo familiar Mas eu acho importante Abrir as portas Para algo mais Às vezes Gente não é dinheiro Que os outros estão precisando Você não precisa sair Fazendo donativo Não é isso É ligar para alguém É ligar para uma amiga É ligar para uma amiga É mandar uma mensagem Olha Eu vou falar Vou fazer um comentário Com vocês Eu recebo muitas mensagens Pelo Facebook Todos os dias Inclusive Minha irmã me ajuda Ela se identifica Olha Eu sou a Márcia Irmã da Mônica Porque eu não consigo ler todas Mas assim De cada Trinta Uma fala Olá Mônica Tudo bem A maioria começa Oi Mônica Estou passando por um problema Olha Preciso te contar Porque o marido me flagrou Porque o marido está bêbado Porque não sei o que lá Porque meu filho não sei o que lá Nenhuma Nenhuma gente Dá cem Só dez Escreve assim Olá Mônica Tudo bem Como você está Nenhuma Olha Mônica Acabei de contratar não sei quem Será que vai dar certo Gente Eu fico pensando Que egoísmo Não é com uma Com duas Não é Não Todas A minha irmã Gentilmente me ajuda A responder Explica que eu estou ocupada Porque Cada programa que eu faço Um programa de televisão Um programa de rádio No outro dia Já são muitas É por e-mail Por isso que eu falo Vamos fazer uma reflexão Os anjos Eles estão para nos ajudar Mas na mesma medida também Que você Está ajudando os outros Né Eu não estou falando De você nem ligar Para um amigo seu De repente É uma irmã É um irmão É um filho teu Que você mal fala com ele Você não tem paciência Com mais nada Muita gente só está Com depressão Vamos mudar gente Esse ritmo Porque Deus é benevolente Deus é bondoso Deus é caridoso Ele é pai na padrasto Então as portas Estão abertas Basta a gente Bata e a porta Se abrirá As oportunidades Acontecem Maus dias Todo mundo tem Bons dias Temos também Mas ninguém É obrigado A ficar segurando As pão Por causa de mau humor Eu vejo muitas vezes Os maridos Saindo para trabalhar A mulher emburrada O dia inteiro Ele chega Estão apalada Ele mal consegue Jantar em paz Vamos fazer uma reflexão Vamos trazer harmonia Paz Benevolência Também no nosso lar Aí depois ela vê Não sei o que aconteceu Ele foi embora de casa Até eu Eu também Quem que aguenta Passou o dia inteiro Reclamando Vamos lá Vamos refletir sobre isso Vamos voltar ao estudo dos anjos Quantas hierarquias Angelicais existem? Nós temos os serafins Que eles personificam A caridade divina Os querubins A sabedoria Os tronos A grandeza divina Os domínios Eles tem o governo geral Do universo As potências Protegem as leis Do mundo físico e moral As virtudes Promovem Os prodígios Principalmente relacionados A cura Os principados Eles estão Responsáveis Estão pelos reinos Pelos estados E países Os arcanjos Os arcanjos Eles são responsáveis Pela proteção E transmissão De mensagens Importantes E os anjos Eles cuidam Da segurança Dos indivíduos E vocês sabem Que eu estudo Os anjos Os anjos Cabalísticos Que são 72 anjos E o que significa isso Para quem nunca ouviu Cada pessoa Tem um anjo Que é um desdobramento Da palavra de Deus Que ele é encarregado De ajudar você Na tua vida Esse estudo cabalístico Quando eu escrevi O livro Anjos Cabalísticos Até recebi Algumas críticas Dizendo Ah, a Mônica Está inventando O nome de anjo Eu não inventei Esse estudo cabalístico É proveniente Do século V Século VI E ele foi estudado Fortemente No século XIII Aí o que eu fiz Eu conheci Eu recebi Através da Cissa Céline Uma querida Maga Linda Maravilhosa Ela me passou O nome do meu anjo Na época Fiz as orações Conforme ela me ensinou Isso tem 28 anos E eu estava passando Uma situação desesperadora E quando ela me deu O nome do meu anjo Que eu já contei Em várias entrevistas Eu fiz o salmo Que ela me orientou No oitavo dia Eu estava recebendo Uma graça E as coisas começaram A abrir para mim Mas também estava Dentro do merecimento Eu já estava Nessa jornada espiritual Há muitos anos Ajudando as pessoas E quando eu tive A oportunidade Realmente acho que Deus me deu muito mais Até do que eu precisava E a partir daí Eu passei a escrever Os livros Então é uma jornada Também de consciência Então você pode conhecer O seu anjo cabalístico Tem o seu salmo De proteção E você vai descobrir Através Da sua data De nascimento Então olha Para reforçar Você tem Para cada dia Um anjo Da guarda Acabou de passar O anjo Na Nael Que nem eu falei Para vocês O salmo 118 Até por ele Ser um pouquinho Extenso Você pode fazer O salmo A leitura Do salmo 91 Que eu já vou ler Daqui a pouquinho Que é o salmo Dos anjos Então todo mundo Tem um anjo Você não precisa Tentar atrair o anjo Mesma coisa Eu falo Como eu atraio Deus Deus está lá Abra a porta Deus está lá Deus Ele sempre está presente Na tua vida É a mesma coisa As pessoas falam assim Ah Mônica Eu não vou acender vela Em casa Porque vela Atrai espírito Inferior Você está chamando O espírito inferior Se você está chamando Você vai atrair Não estou orando Para o meu anjo Então você vai atrair Ou quem Você está Trazendo junto a si Não é atrair Não é a palavra atrair Você está trazendo Junto a si Uma energia benéfica Se toda vez Que a gente fosse Acender vela em casa E fosse atrair Um espírito inferior Quando faltasse energia Na sua casa Então você estaria Com um monte de capeta Na tua casa Concorda? Quer dizer Acabou a luz Você vai acender Uma velinha Não é assim Espírito inferior Os espíritos errantes Deixa eu tentar Explicar Todas as pessoas Me perguntam São aquelas Por exemplo Aquelas pessoas Com muita judiação Com coração partido A gente diz isso São aquelas pessoas Que moram Habitam as ruas Que elas não têm casa Elas são pessoas Que não têm abrigo nenhum Problemas de bebida De alcoolismo Pessoas que têm Doenças mentais Que vivem na rua Infelizmente sem cuidado Essas pessoas Quando desencarnam Sim, pode acontecer De elas ficarem Mas elas ainda É curioso isso Elas ainda espiritualmente Vão estar rondando o que? As ruas onde elas habitavam Elas não vão entrar Na tua casa Elas só entrariam Na tua casa Se você permitisse Por isso que eu falo Quando você ora Quando você mentaliza Positivamente Tua casa está bem iluminada Você não precisa Ficar preocupada Ah, porque Outra coisa Que as pessoas Escutam tanto isso Mônica, eu estou macumbada Fizeram magia negra Para mim A troco de que Que uma pessoa Ia fazer magia negra Contra você É muito sério isso, gente É muito sério A troco de que Que você possa Pode ter feito Agora eu vou fazer Uma brincadeira Mas o que tem De homem macumbado O que tem De homem macumbado De mulher Que foi fazer trabalho Para amarrar O rapaz Coitado Eles não falam nada Mas o que deve Ter de homem Com trabalho Feito E adianta Alguma coisa Fala a verdade Adianta Aquela Você pagou 2, 3, 5 mil reais Para fazer trabalho Para amarrar E o rapaz Está com a outra lá Está passando na praia Agora O que tem que ser É O que é destino É O que não é Não adianta Você forçar A natureza Sabe Não adianta Gente Esse universo Eu volto a falar Ele é muito sutil Ele tem que ser Muito respeitado Ele não pode ser A espiritualidade Para mim Ela não pode ser Medíocre Eu 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 não Suporto a ideia De ver algo Tão belo Como a espiritualidade Riquíssima Mediocrizada Com um Trabalhinho feito A amarração Eu estava Vindo para a rádio Hoje Eu estava Vendo lá Traga o seu amor Em dois dias Eu falei Meu Deus do céu Que dó Quando eu penso Que tanta gente Procura Uma pessoa Como essa Para trazer a pessoa E arranca A pessoa de dinheiro E não acontece nada E de repente Quer saber O rapaz Falou uma boca Siga teu destino Não força tua natureza Não dá para amarrar O seu namorado No pé da cama Desculpa Se fosse assim Gente Pelo amor de Deus Vamos Vamos Eu acho que a espiritualidade Também tem que ser vista Como um processo Inteligente Sabe A espiritualidade Me faz com que A cada vez Eu procure Respostas Estude muito Leia muito Tome consciência Do meu potencial E seja uma pessoa Cada vez mais inteligente Associada A espiritualidade Então olha Já vou me despedindo Passa rápido Eu acho tão rápido O programa E eu vou deixar Eu estou lá no facebook Se você quiser me encontrar Eu tenho uma página Lá que todo dia Eu posto mensagens De positivismo Coloca na busca Mônica Buon B-U-O-N Meu nome é Mônica Buon Figlio Só que meu sobrenome É um pouquinho complicado As pessoas têm dificuldade De achar Mônica Buon Você vai cair na página Onde eu escrevo Sobre espiritualidade A minha página Pessoal já está lotada Eu tenho um perfil 2 Mas o perfil que Você clica lá Em curtir E você recebe As minhas mensagens Diariamente Tá bom Eu encontro vocês Através do facebook E vamos que vamos Minha gente Os anjos estão aí Esses seres maravilhosos Esses seres inteligentes Que quer que você também Faça pedidos inteligentes Tá bom Se você estiver em casa Tranquila Você pode fechar os olhos Vamos mentalizar algo bacana Hoje O que você quer Agradecendo a Deus E aos anjos E vamos fazer o salmo 91 Que é o salmo dos anjos Ele guarda o lar Abençoa os bens Protege contra assaltos Acidentes E armas em geral Feliz dia das mães Vamos acompanhar comigo então O salmo 91 Lembrando que a leitura Do salmo 91 Se nós fizermos E mentalizarmos E depois pedirmos ao anjo Você consegue obter Uma graça De algo que você Tá desejando muito Vamos lá Deus Eu que moro Sob a proteção Do altíssimo E descanso A sombra Do onipotente Digam todos O Senhor É meu refúgio Meu escudo Meu Deus Em quem confio Porque o Senhor Há de livrá-lo Do laço Do caçador E das doenças Perigosas Com suas penas Com suas penas O cobrirá E o abrigará Sob suas asas Escudo Verdade Aliança E lealdade Divina O filho Que crê no Pai Não teme Jamais Nem a noite Nem a luz Do sol As doenças Que se propagam Ou os flagelos Que arrasam O dia Podem cair Mil a seu lado E a direita Mais dez mil Mesmo assim Nada o atinge Inclinará Os seus olhos Em tudo E verá Que o caminho Contrário Não leva a nada Pois ele é de fato Meu refúgio Eu sinto-me confortado No Senhor Altíssimo Nada poderá Me atingir E em minha casa Não haverá doenças Nem desavenças Pois o Senhor Deu ordens Aos anjos Para que guardassem Seu filho Por onde quer Que ele caminhe E eles irão Levá-lo Segurando suas mãos Para que não machuque Os pés Nas pedras Porque quem está unido Ao Senhor Estará salvo E protegido Se invocado Eu ouvirei Serei seu amigo Nos momentos Mais difíceis Eu lhe darei A salvação E a glória Darei fartura Prolongando a vida E mostrarei A minha salvação Amém Um beijo a todos Um bom domingo E feliz dia das mães Até E feliz dia das mães 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 E feliz dia das mães